Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou fazer com vocês uma maquiagem completinha, só usando Ruby Rose. Só usando os produtos da Ruby Rose, que eu amo, então acho que a maquiagem vai ficar super bonita porque todos os produtos da Ruby Rose são de super qualidade. Vamos lá pro vídeo. Vou começar usando esse serum, vou usar ele como primer, tá? Pra ele hidratar minha pele, deixar minha pele boa pra receber a base. Ele é o serum facial de argila rosa. Gente, eu tô amando usar ele, eu uso ele muito. Eu acho que ele realmente cuida da pele. Deixa a pele mais bonita. E aí eu espalho bastante aqui nessa região. De base, gente, eu vou estar usando essa daqui, que é a Natural Look. Aí vocês vão me perguntar, mas lançou a base nova, né? Da linha Fuse, da Ruby Rose. Você não tem? Você não gostou? Então, gente, eu até tenho ela. Eu já testei, já usei. Eu gosto dela. Mas, assim, ela não é das melhores, tá? Eu sei que muita gente acha que ela é a melhor base da vida, que tá apaixonada nela. Mas pra mim, a Natural Look ainda é melhor do que a Fuse, tá? Eu gosto mais da Natural Look do que da Fuse. Então, sempre que me perguntam qual que eu indico, entre as duas, eu sempre prefiro indicar a Natural Look, que eu acho que ela dá mais certo e mais tipos de pele. Olha como essa espalha, tipo, super, super bem. E ela tem uma cobertura linda, o acabamento dela é muito bonito. Eu sou apaixonada nessa base. Pra mim, ela é uma das melhores bases que tem. Tipo, ela bate em muitas bases caras que eu tenho. Ela consegue ser melhor do que muitas bases importadas que eu tenho. Então, assim, pra mim, ela é muito boa. Gente, de sobrancelha, eu vou usar o Brow Solution, que pra mim é o melhor produto de sobrancelha já inventado. Eu sempre falo sobre ele nos meus stories. Eu uso ele demais. Eu tenho até dois. Porque eu gosto demais dele. Então, eu tenho medo de acabar, então eu já deixo o outro de reserva ali. E ele é muito bom. Eu nunca tinha usado um produto assim, sabe? Ele... Ai, ele é incrível. Ele é incrível pra mim, assim... Ai, não tem pra ele. Melhor produto de sobrancelha já inventado. Ele preenche tão bem a sobrancelha. Mas ele deixa mais natural do que a pastinha. Eu acho que a pastinha pesa muito. Ele consegue preencher super bem. E aí você consegue deixar ele um pouco mais natural que a pastinha. Ai, eu não sou apaixonada nesse produto. Eu sou apaixonada da Ruby Rose. E defendo mesmo. Elogio todos os produtos mesmo. A Ruby Rose é incrível. Olha a diferença de um produto de sobrancelha pra outro. Não, esse produtinho é vida, gente. De corretivo eu vou usar essa paleta aqui, gente. Ela é super completa. Eu amo ela. Ela tem tanto pó quanto produto em creme. Esse lado aqui são os em pós. E esse lado aqui é o em creme, tá? Então eu vou usar esse primeiro aqui. Dá pra ver que ele tá super usado. Que é o meu tom. Que é o que dá mais certo que a mim. Então eu vou usar ele. Eu vou passar aqui em formato de um triângulo invertido. Pra mim, gente, esse corretivo tem uma cobertura tão boa. Sem pesar, sabe? Fica natural. Mistura muito bem com a base. E não só com essa. Com qualquer base. Ele mistura super bem. Ele esfuma muito bem. Ele fica super natural. Dá uma cobertura. Dá uma iluminada. E tipo, essa paleta é super completa. Tem vários tons. Dá pra você fazer contorno também. Então assim, gente, perfeito. Sem defeito dessa paleta. Venho com a mesma esponjinha da base. E vou espumando. Tá vendo? Olha como ele vai misturando. E vai ficando natural. Dá só essa iluminada. E uma cobertura boa pras olheiras. E aí fica lindo. Olha isso. Lindíssimo. E rapidinho esse palinho. De contorno eu vou usar esse daqui. Que é o 6 em 1. É a cor nude. Acho que é isso, o cor nude. Ele tá até quebrado também. De tanto que eu uso. Gente, eu uso muito esses produtos. Os produtos que eu tô usando hoje aqui. Realmente são produtos que eu uso muito no meu dia a dia. E esse aqui, gente. Eu acho tão lindo. Porque tem uns tons mais escuros. Uns tons mais claros. Na hora que você faz assim, mistura tudo. Dá um tom muito bonito. Olha, ele é muito bonito. Ele fica mais natural. Mas ele marca bem o contorno. Tá vendo? Olha isso. Ele é lindo demais. O blush também é da mesma linha. Ah, então não é 6 em 1 nude. A cor daquilo. A cor fica embaixo. Pera. Porque esse aqui tem 6 em 1 nude blush. 6 em 1 nude highlighter. Só não sei, tipo, se tem uma cor. Tipo, um número. Não sei, gente. Mas enfim. Esse aqui é o de contorno. Esse aqui é o de blush. Que eu uso muito também. Mas esse aqui não dá quebrar. Também, gente. Lindo, lindo, lindo. Tem vários tonzinhos. Aí você mistura. Forma um blush maravilhoso. Ele tem uns brilhos. Quem me acompanha sabe que eu amo usar produto com brilho. O blush pra mim tem que ser cintilante. Tá vendo? Bem naturalzinho. Mas dá aquela rosadinha. Deixa um brilhinho. Ai, esse blush é vida. De iluminador eu vou usar esse aqui de pó solto. Esse aqui é a cor 4. Ele tá no meu top 5 de iluminadores. E eu realmente amo esse iluminador. Ele é muito bonito. Ele brilha demais. E eu amo iluminador de pó solto. Quem me acompanha sabe que eu não uso mais iluminador compacto. Eu só uso iluminador de pó solto. Igual pó. Pó também é solto. Não uso mais pó compacto. Então vamos lá. Usar ele aqui. É lindo. Gente, por que eu tô fazendo isso só usando produtos de pó solto agora? Não uso mais pó compacto nem iluminador compacto? Porque eu acho que eles pesam mais. E os de pó solto, eles dão um efeito mais bonito. Por exemplo, esse aqui ele brilha muito mais do que o iluminador compacto. Ele brilha muito mais. Só que ele deixa mais natural. Tipo, ele brilha muito, mas não deixa aquela marca, aquela faixa. Ele mistura muito mais. Deixa uma iluminância, uma iluminada mesmo. Que o de compacto eu sinto que não faz, entendeu? Então, por que eu amo. Olha isso, tá vendo? Ele ilumina sem deixar uma faixa. Olha isso, como ele ilumina e fica lindíssimo. Vou usar o pó transluz do da linha Fios. Gente, ele reflete tanto que nem foca. Ele é bem branco. Mas ele não é aquele branco que vai marcar a sua pele e vai estourar no flash, tá? Eu já fiz o teste, ele não estoura no flash. Então pode usar tranquilo. Ele não vai te deixar branca. Igual muitos pó transluz dos que eu já usei. Que deixam branca e marcam no flash. Estouram no flash, né? Aí eu passo aqui abaixo dos olhos. Aqui nessa região. Na testa. E aí eu desço aqui para o marido e para a parte de cima da boca. Aí eu venho com o pincel bem fofinho assim, sem nada. E eu vou espalhando isso. Tá vendo? Olha como ele não marca, como ele sai tudo. Ele matifica a pele. E ele sela bem a pele. Mas não fica nenhum resíduo de pó. Porque ele é bem fino, gente. Ele é muito, 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 muito fino. Então aí na hora que você tira, ele sai tudo, tudo, tudo. Então ele não vai te deixar branca. E nem estourar no flash. Maravilhoso esse produto. O Be Rose arrasando nos lançamentos, como sempre. A Bruma é a com brilho, óbvio. Essa daqui tem as duas versões. Mas é com brilho e a sem brilho. E a Robil, que eu uso com brilho. É a Perfect Glow. Ela fixa, hidrata, tonifica, ilumina. É uma das melhores brumas também que eu já usei. Lindíssima. E ela realmente segura bem a maquiagem. Deixa a pele bem bonita. Gente, agora vamos para a melhor parte. A parte que eu estava mais ansiosa, que é a paleta. Porque de todos os produtos que eu usei aqui, a única que eu ainda não testei foi a paleta. Eu estava guardando ela para o vídeo. Faz tanto tempo que ela está aqui e eu não tinha usado ela ainda. Eu ficava olhando para ela. Tipo, eu preciso usar essas cores. Mas não, vou me guardar para o vídeo. Ai, gente, eu estou apaixonada nessa paleta. Socorro, o que é isso? Olha isso. Não. Seucada. Não. Não, gente, perfeita. Sem palavras. Não sei nem por onde eu começo. Ó, vou vir primeiro com essa daqui, ó. A Young Love. Elas esfarelam bastante. Mas tudo bem. E vou fazer meu côncavo. Olha, ela é bem pigmentada. Muito pigmentada. Amei. Porque ela é uma sombra clarinha. Achei que ela não ia nem pegar tanto assim. Estava tentando não criar muita expectativa. Porque às vezes a gente se decepciona. Mas pigmentou super. Agora eu vou vir com essa cor aqui mais escura. A Rubin. E vou escurecer aqui esse cantinho. Não vou subir, tá? Porque o côncavo já está pronto. É só para escurecer o cantinho externo do olho. Agora eu vou vir com essa outra que é ainda mais escura. É a Diva. Mas é que esfarela bem. Nossa, eu estou até com medo de usar. Porque ela ficou... Olha como ela ficou no pincel. Quero só dar uma escurecidinha a mais aqui nesse cantinho. Ai, que bonita. E assim, a sombra esfuma muito bem com a outra, sabe? Elas não ficam manchadas. Nossa, é linda. Lindo, linda essa paleta. Agora eu vou vir com essa daqui, ó. A Illusion. Vou passar com o dedo. Vou tentar porque eu estou com essa unha grande e fica um pouco difícil. Porque eu acho que essas sombras bem brilhantes, assim, elas não funcionam tão bem com o pincel. Elas precisam do dedo mesmo. Para entregar bastante o brilho. Parece que eu não estou sentindo diferença nenhuma. Tipo, no dedo ela está ficando bem brilhante. Ah, está assim. Aqui na câmera eu não estava vendo. Mas aqui no espelho eu consigo ver bem. Olha que linda. Amei. Agora eu quero testar... Ai, enfiei a unha. Quero testar essas daqui que são de glitter prensado. Acho que essa wow vai ficar melhor. Também com o dedo. Amei, gente. Na câmera parece que não está entregando tanto brilho. Mas aqui, vocês não fazem ideia do tanto que está brilhando isso. O tanto que esse olho está perfeito. Ai, agora eu vou vir com essa chique. E vou passar frente aos cílios de baixo. Gente, o olho é isso. Eu estou apaixonada. Socorro. E agora? Entrou um pouquinho de pózinho do olho. Porque essa sombra esfarela bastante. Mas normal, acontece. Amei. O rímel eu vou usar esse novo da Rose. Que é o Lash Formation. Então, está com dó de relito. Tanto que eu estou usando. E ele vai acabar logo. Porque ele é muito bom mesmo, gente. Vocês vão ver o tempo que ele é bom. Olha isso. Gente. Sério. Olha isso. Eu não sei para onde eu olho. Se eu olho para a tela. Se eu olho para a câmera. Olha isso. Tanto que ele levanta. Os cílios. Eu fico chocada. Toda vez que eu passo ela. Nem precisaria de cílios. Mas eu quero. Porque eu gostei muito dessa maquiagem. Eu acho que cílios vai dar um efeito tão lindo. Mas essa máscara, assim, gente. Também dá para usar só ela. E não precisa de cílios. Mas é que hoje eu estou afim. Cílios colados. E agora, para finalizar. Eu vou vir com esse glow lindo, maravilhoso. Na cor 66. E vou. Olha como ele é lindo, gente. Ele é mais discretinho. Ele não fica rosa. Mas ele fica bonito. O que você achou da minha maquiagem? Ai, tá lindo. Posso passar um pouquinho desse batom? Esse batom é lindo. Pode, peraí. Deixa eu fazer um rato. Gente, esse batom é lindo. É tipo um gloss. É um gloss. É um gloss. Mas ele tem cor, né? Esse gloss tem cor. E, gente. Esse foi o resultado da maquiagem de hoje. Acho que fazia tempo que eu não fazia uma maquiagem tão chique. Assim, eu achei ela chique, é rima elegante. Ai, amei. Amei. Assim, tipo, quarentena acaba logo. Para o próximo evento que eu tiver, eu vou fazer essa maquiagem. Porque é apaixonada. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, gente. Beijos. Tchau. Tchau.